Pessoal, então hoje mais uma vez para trazer dicas da Soft 99 para ajudar você a cuidar do seu patrimônio, do seu carro, né? Hoje nós vamos falar sobre pretinho de pneu, tá? A Soft trouxe esse aqui, o Black Magic. É um pretinho de pneu que é bem bacana. Olha só o frasco, né? Parece perfumaria, né? Uma coisa bem legal, tá? Esse pretinho aqui, ele tem um diferencial, tá? Qual é o diferencial? Ele dura até 60 dias no pneu do seu carro, não sai com lavagem, não espirra no carro e ele cria uma camada na borracha que repele água e sujeira. Então ele vai manter o seu pneu mais limpo por mais tempo, tá? É muito fácil de aplicar. Primeira coisa, você vai limpar o pneu, vai fazer uma lavagem, vai secar, vai aguardar o pneu secar, tá? E ele já vem aqui, ó, com o bico aplicador. Então você já vai colocar ali na borracha e já vai espalhar, né? E pronto, tá feita a aplicação. Aguarda secar aí uns 10, 15 minutos e já pode sair rodando com o carro, tá? Então, ou seja, tem muita vantagem, por quê? A durabilidade dele faz com que você tenha um produto de alto rendimento, né? Porque você vai conseguir fazer pelo menos aí uns 30 pneus na média, 30, 40 pneus, né? E por muito mais tempo, tá certo?